No vídeo de hoje eu vou usar a tela esticada, rapaziada, e vou usar um cumbinho aqui de ouro e electric cloud, beleza? Então assiste até o final, não perde por nada, mano. Salve seus cachorros chupetão, esdupe com mais um vídeo pra vocês. E como vocês viram no começo do vídeo, mano, a gente vai usar a tela esticada e também a gente vai usar um cumbinho de ouro com electric cloud. Espero que vocês gostem, mano. Se inscreve no canal e deixa o likezão. Bora pro vídeo, seu cachorro chupetão. Beleza, rapaziada? Como vocês viram aí no começo do vídeo, mano... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto